As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre, apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Visita da Verdade, do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então ao texto. Certa feita, disse o Mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico, Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática a expressão e respondeu, a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo é conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Nesse texto, o Espírito Neio Lúcio comenta aquele ensinamento de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele explica que Simão Pedro, o velho pescador, não havia entendido muito bem, então perguntaram a Jesus o que era a verdade. Ao que Jesus respondeu, a verdade total é a luz divina, a luz divina total. Percebendo que Pedro continuava sem entender, Jesus contou uma historinha, porque essa era a metodologia de ensino de Jesus, na maioria das vezes ele explicava a sua mensagem por meio de parábolas, de pequenas historietas. Então ele relata que havia um homem que vivia em uma caverna muito escura e ele vivia rezando o tempo todo, pedindo que fosse retirado dali, porque ele não encontrava razão de estar naquela caverna escura, uma vez que ele se achava um homem forte, vigoroso, que poderia fazer ainda muitas coisas e que ele, na verdade, não via, embora ele se achasse muito infeliz por estar ali, ele se achava uma ótima pessoa. Ele não via defeitos nele, ele não via por que está passando por aquela dificuldade. E com isso ele ficava reclamando com Deus e pedindo para sair dali, uma coisa e outra. E aí Jesus começa a narrar. Vamos ver então o que Jesus nos dirá a respeito desse homem, o que vai acontecer com esse homem a partir do momento em que ele pede em preces e ajuda a Deus. Nesse texto do benfeitor Neel Lúcio, A Visita da Verdade, quando o mesmo narra a respeito de um questionamento de Simão Pedro para o Mestre Amado do que seria a verdade, e Jesus começa a contar uma história ao velho pescador para lhe posicionar, lhe orientar o que seria a resposta à sua pergunta, o Mestre Amado narra a situação de um homem que se encontrava numa caverna onde jamais havia estado à luz e por isso ele reclamava. Ao mesmo tempo, imediatamente, nós fazemos uma analogia com o que o espírito André Luiz, através da psicografia também do Chico, no livro Nosso Lar, ele narra que vários companheiros no umbral reclamavam da sua situação porque não concordavam de ali se encontrar, porque fizeram muitas coisas na terra e que naquele local não era o local ideal para eles. Então, nas duas situações, tanto nos relatos de André Luiz como no relato do Mestre Amado na sua história, a gente vai levar em consideração, muito provavelmente, que todos esses companheiros não se deram conta do que os levou para aquela situação, para aquele local onde eles se encontravam, mas que com certeza o Mestre Amado irá revelar ao velho pescador de Cafarnaum com a situação desse companheiro e o que o levou para aquela situação tão desagradável que ele reclamava tanto. Votando ao nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamulhar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte soarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Nós vemos aqui que esse homem, que também estava nessa caverna fechada, escura, não conseguia ver nada, ele reclamava que tinha um fedor danado na caverna, que ele mal conseguia respirar. Então, ele achava que ele era uma pessoa boa, que não via por que estar ali, uma pessoa que tinha condições de sair e viver do lado de fora normalmente. por que Deus o deixava naquela situação. E Deus, compadecido desse homem, mandou-lhe então a amiga fé, essa virtude maravilhosa. A fé, então, conversou com ele, exortou-o a confiar, a aguardar o futuro, a persistir na oração e tudo mais. Mas, inicialmente, aquilo acalmou, mas logo, logo, ele já esqueceu de tudo que a fé tinha dito e começou a reclamar de novo. E aí, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, mandou para ele a esperança. E aí, a amiga esperança chegou, fez-lhe um carinho, um afago, né? E disse que ele continuasse rezando, né? Que ele buscasse secar as suas lágrimas, que ele buscasse ter mais calma, paciência, resignação, fortaleza de ânimo para enfrentar aquela situação na qual ele estava envolvido, né? A mesma coisa. Inicialmente, ele melhorou um pouquinho, mas, passado algumas horas, ele voltou a se lamentar, né? Que não podia respirar, que ali era uma inundícia, uma coisa horrível. E ele queria, porque queria deixar aquele ambiente. Ele estava totalmente desalentado, ok? A situação desse companheiro, ela nos remete muito aos nossos posicionamentos em nossas vidas. Normalmente, nós reclamamos por tudo, independente do que nós temos. Esse companheiro, de fato, pela situação que ele vivenciava, né? Num local escuro, onde existia um odor desagradável. Era muito comum, né? E era justificável que ele reclamasse. Mas, se nós buscarmos as nossas vidas, o que nós vivenciamos, por exemplo, nesse momento em que nós passamos por toda essa tribulação em que o mundo vive, em que os países procuram uma solução para essa doença que nós estamos vivenciando, é um momento que nos pede exatamente aquilo que Jesus conta, relata na história, que mandou para o companheiro. Fé e esperança. Porque, se nós não identificarmos que, por tudo que nós passamos, existe um motivo, existe verdadeiramente algo que nós precisamos vivenciar para nós crescermos espiritualmente, nós estamos colocando de lado aquilo que nós recebemos dentro das nossas escolas religiosas, independente de qual ela seja. Então, a fé, ela deve ser inquebrantável, ela deve ser raciocinada, mas a esperança também, ela deve fazer parte daquilo que nós acreditamos. Esperança de um dia melhor. Porque, como a própria Maria, Mãe de Jesus, num questionamento que Chico pede para ela, e ela dá como resposta aquela célebre frase que todos nós já conhecemos, que tudo passa. Tudo que nós vivenciamos passará, com certeza. Nada ficará eterno, a não ser o Espírito, né? Nós que somos imortais, né? Mas, verdadeiramente, tudo passará, como diz a Nossa Mãe Santíssima. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto, A Visita da Verdade, do livro Jesus no Lar, do Espírito Néio Lúcio, na psicografia de Chico Xavier. Vamos, então, continuar com a nossa análise de hoje. Conduído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada a mãe. Todavia, porque o míselo prosseguisse gritando revoltado, o pai compassivo resolveu enviar-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas, pustulentas, da cabeça aos pés. E agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável que ele vivia. O pobre tremeu o cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta de libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura. Longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu espavorido em busca de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria, que só, então, reconhecia. Olha que coisa tão interessante, não é? Que ensinamento esse de Jesus. Que ensinamento. E ele fala da verdade. Quando a gente conhece a verdade, a verdade, então, nos liberta. E aí ele conta, como Pedro não havia entendido, mas o que é a verdade? O que é a verdade? E aí Jesus havia dito para Pedro, a verdade é a luz divina. É a luz divina. É o conhecimento, é o entendimento da nossa realidade total. E aí, como Pedro não havia entendido, Jesus começa a relatar. Então diz, fala desse homem que vivia na caverna, reclamando do mau cheiro, reclamando do ar horrível, embora ele, na sua cegueira, estava na caverna escura, ele não enxergava nada, ele achasse uma pessoa muito boa, que não era para estar ali. Ele tinha total condição no entender dele de estar do lado de fora, se comunicando com as pessoas e tudo mais. Mas aí Deus, na sua filha da misericórdia, manda para ele as virtudes. Manda primeiro a fé, depois manda a esperança, manda a caridade. E todas elas conseguem conversar com ele. E por um pequeno espaço de tempo, ele se conforma e aceita a sua condição. mas logo começa a reclamar de novo. Observe que antes de mandar a verdade, Deus havia mandado para ele a fé, a esperança e a caridade. Antes de mostrar para ele a verdade nua e crua. E aí como ele continuasse ainda impaciente com a sua situação, não aceitando, não se consolando, nem com a fé, nem com a esperança, nem com a caridade, então Deus resolveu mostrar a ele a sua realidade. E mandou a verdade. E a verdade na sua luz projetou toda a claridade dentro da caverna e ele pôde se enxergar como ele verdadeiramente era. Ou seja, tudo aquilo que ele reclamava, o mau cheiro e tudo mais, provinha dele mesmo. Quantas vezes nós não somos assim também? Nós reclamamos de tudo à nossa volta. E não percebemos que o problema maior está em nós. Que para que a gente consiga começar a enxergar o mundo diferente, de uma forma mais positiva, mais agradável, nós precisamos primeiro nos enxergar verdadeiramente e identificar em nós aquilo que precisa ser melhorado. Porque a partir do momento em que nós nos melhorarmos, nós nos tornarmos pessoas mais gentis, mais simpáticas, mais agradáveis, nós iremos ver que todas as outras pessoas serão mais gentis, mais simpáticas e mais agradáveis como uma consequência natural da nossa modificação. Então, tudo aquilo que nós desejamos ver no mundo, nós precisamos iniciar em nós mesmos. Gandhi já dizia, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. E esse homem se achava muito bom e reclamava de tudo à volta dele, do mau cheiro, do ar difícil, disso e daquilo, sem se dar conta, sem conseguir enxergar que ele, ele é que estava errado, ele é que era a razão de todo o seu infortúnio, tudo que incomodava ele, residia nele mesmo. E Deus foi misericordioso, foi aos poucos tentando abrir os olhos dele, mas ele não queria enxergar. Mandou a fé, mandou a esperança, mandou a caridade, mas isso não foi suficiente. Então, ele precisou ser recebido, digamos assim, com a verdade, a verdade nua e crua. E é o que muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós precisamos nos ver de frente com a verdade nua e crua para que a gente compreenda que tudo o que nos incomoda está em nós mesmos. Realmente, essa parte do texto é algo assim impressionante. Receber como mensageiro a fé, a esperança, a caridade e ter apenas quando a verdade lhe aparece, tomar consciência daquilo que verdadeiramente ele era e porque ali ele se encontrava naquela situação. A história que Jesus relata a Simão Pedro é uma história que nos cabe uma reflexão para todos nós. Porque muito, muito poucos de nós estamos preparados para encarar a nossa verdade. aquilo que nós estamos aqui buscando para a nossa redenção moral e a consequente espiritual. Todos nós precisamos levar em consideração que o acaso não existe. E se nós que somos espíritas temos esse conhecimento, sabemos que tudo aquilo que nos acontece tem um propósito, tem uma necessidade. muito provavelmente as dificuldades que nós atravessamos em nossas vidas, seja elas quais forem, profissionais, amorosa, financeira, pessoal, ela tem uma necessidade para nós estarmos vivenciando. E cabe a nós quando essa verdade nos aparecer, nós estarmos um pouco mais fortalecidos através do estudo, da compreensão do Evangelho do Cristo, das orientações da codificação espírita para que nós possamos seguirmos adiante na nossa redenção moral, na nossa redenção espiritual. Todos nós precisamos estar fortalecidos para isso. Com certeza, com o entendimento desse estudo que nós fazemos de todas essas informações que nos chegam à luz da doutrina espírita, nos dará condições de seguirmos adiante para que nós possamos lograr êxito naquilo que nós viemos aqui buscar. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Exatamente. Exatamente. Nós somos assim. Nós temos a tendência de nos achar melhores do que verdadeiramente somos. Temos a tendência a nos achar merecedores, credores de favores celestes. por que Deus não me dá isso, não me dá aquilo? Sou uma pessoa tão boa, nunca fez mal a ninguém, cumpro com os meus deveres, isso e aquilo. A gente se vê sempre com olhos muito complacentes ao passo que somos terrivelmente críticos quando olhamos para os outros. E Deus, sabendo das nossas imperfeições, sempre nos exorta a ter fé, ter paciência, ter esperança, praticar a caridade. E nós como espíritas sabemos que nada nos acontece sem uma razão de ser, que não existe injustiça no mundo. Tudo aquilo pelo qual nós passamos, nós precisamos e merecemos passar. Então, de repente, quando nós nos deparamos com a realidade, quando alguém chega e nos mostra, nos diz que nós não somos assim, tão maravilhosos quanto a gente muitas vezes acha que é, a gente tão se assusta. E me lembra muito aquele livro, o Voltei, do irmão Jacob, o Frederico Figner, da Federação Espírita, em que ele, quando chega no plano espiritual, ele se surpreende ao ver que ele não era assim tão maravilhoso quanto ele achava que era. Embora fosse espírita, membro da federação, trabalhador e tudo mais, mas lá ele viu que, como muitos de nós, ele estava supervalorizando o que ele havia feito aqui e diminuindo as suas más tendências, ou melhor, tentando encobrir os seus erros, aquelas falhas que ele ainda não havia conseguido superar. E nós somos assim. Nós temos que aprender a ser muito mais críticos conosco, muito mais severos no julgamento conosco, para dessa forma podermos irmos melhorando verdadeiramente e menos críticos para com os outros. Na verdade, nós não temos nada a ver com a vida alheia. Se nós nos preocuparmos com a nossa própria melhoria íntima, já vamos fazer bastante. Então, vamos começar a olhar melhor para nós, fazer como Santo Agostinho, que todos os dias antes de dormir, passava em revista seu dia para ver o que ele tinha feito e o que ele poderia fazer de melhor. Sejamos assim, buscamos nos tornar a cada dia uma pessoa melhor, porque somente assim, somente com esse esforço verdadeiro é que nós poderíamos dizer que nós somos verdadeiramente espíritas, porque, como diz Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas mais tendências. Então, façamos isso, meus irmãos, busquemos a cada dia nos olhar de uma maneira mais crítica, mas uma crítica positiva, uma crítica construtiva, objetivando, identificar as nossas mazelas, os nossos erros e assim nos tornarmos pessoas melhores. Quando Jesus afirma que a verdade ela liberta e que foi o assunto desde o início desse texto, a gente pode fazer uma reflexão a respeito de que esse companheiro da história que o mestre amado ele contra, Simão Pedro, ele quando se deu conta daquilo que ele era, ele verdadeiramente correu para que pudesse procurar um outro local, um outro momento, porque ele não queria encarar essa verdade. É importante também que nós possamos a partir do momento que nós tivermos a oportunidade de receber essas informações, nós possamos refletir de que verdadeiramente será que nós somos daquela forma, será que nós temos oportunidade de melhoria para que nós possamos nos reflexionar. Porque a doutrina de fato ela nos ajuda a nos melhorar e é através da proposta do Evangelho de Jesus que nós vamos encontrar essa nossa condição no exercício diário que nós temos que nos melhorar. É claro que nós que estamos aqui, nós não viemos aqui a passeio e nós não somos espíritos ainda de luz, espíritos superiores, bons espíritos, nem mesmo. mas numa trajetória pela própria lei de progresso que nos afirma os benfeitores espirituais no livro dos espíritos, todos nós alcançaremos. Então o que que nós temos que fazer? Lutar, insistir e persistir. As quedas elas acontecerão, as dificuldades elas estarão sempre em nossas vidas, mas é importante que nós tenhamos a fé, a esperança, a resignação e acima de tudo trabalhando a caridade com Jesus para que nós possamos nos firmar naquilo que nós nos propusemos que é nos melhorarmos a cada dia que nós possamos verdadeiramente nos alistar nessa seara bendita do nosso Mestre Amado. E aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo YouTube e pelo Facebook na página Programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro é um domino